Já está aqui. O primeiro dos filhos com que tanto sonhamos. Uma pensãozinha da corte. Espere! Não pode ir assim! Não tente me enganar! Matam você! Está cheio de escravo aí fora! Alguns têm armas! Tem um pouco de medo de tiro! Estão nervosos! Estão indo fugir para quilombo! Tem raiva de você! Inveja! Comigo falam porque eu era escrava! Eu preciso sair já! Juntos! Eu vou ser seu escudo, está bem? Não tente me enganar! É o único jeito, não vê? Fomos colados! Não podem acertar você se vier digitando! Eu não vou arriscar! Cuidado ali! Ele não está armado! Desgraçado! Peraí! Sai! Não! Aquecel! Santamentos! Andy da minha filha, Ah! Tentas,ov. Gente! Não, 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 não. 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 Barão? Barão? Estou incomodando? A festa está linda, Barão. Não vai descer? Convidados ilustres? Noivado do seu filho? Tenho muitas razões para não estar pensando em festa. A Alice me contou que o senhor está querendo conversar com ela. Sei como gosta de minha filha. O carinho que tem pela Alice. A senhora sabe o que é isso aqui? Um remedinho. Talvez alguma coisa mais forte, dona Bárbara? A senhora não sabe o que é? Eu não estou entendendo. A casa cheia de gente, uma recepção linda. Por que falar em remédio? Há alguém doente na casa? A dona Estera ainda não desceu? Esse frasco estava com o meu amigo Castro Rebelo. Morreu essa tarde. Foi levado daqui pelo doutor Xavier. É, os remédios de Helena. Mas por que essas recordações tão tristes numa hora tão festiva? Tome um gole de vinho, Barão. Vai reanimá-lo. Tomei, senhora. Eu pego outro no corredor. Os escravos não param de servir. Festa farta mesmo. E então, brindaremos a felicidade dos noivos. Tome, Barão. Então eu estava certo. Eu tinha razão em querer conversar com Alice. A senhora mandou envenenar Helena. E eu vou falar para a polícia. Já! Uai, isso não vai mesmo. Não depois de todo o esforço que eu fiz. A senhora é louca. Só se uma grande paixão pode ser considerada loucura. Acha que eu ia perder o meu marido para uma mulher que o desprezou porque era pobre? Não ajudei muito o meu marido. Até mesmo sem que ele soubesse. O Higino começou a enriquecer por minha causa. Um sócio de quem ele não gostava. Ao contrário do senhor, aceitou o vinho que eu lhe ofereci. Mais educado que o senhor. Tomaram o meu vinho também. Uma costureira por quem o Higino queria me trocar. E uma vendedorazinha de loja de unhas sujas que... A paronesa Helena. O doutor Xavier descobriu que a Luzia deu a ela o remedinho que eu mandei. Mas felizmente, o Vitório me avisou há tempo. E eu pude oferecer ao doutor um vinhozinho. Educado também. Não recusou. Só errei mesmo em me confessar ao Padre Olinto. Não que ele fosse revelar os segredos do confessionário, não. Mas começou a me pressionar. Queria que eu me delatasse. Que eu me lhe entregasse. Felizmente, não era homem de recusar uma bebidinha. Amabilíssimo. Educadíssimo. Não me obrigou a tocar em arma de fogo. Ao contrário do senhor. Não faça isso. Não faça isso. Larga essa arma. Primeira vez na minha vida. Com que nome a senhora que o procurou se apresentou na igreja de Santo Tomás? Eva Queiroz de Barros. Uma mulher entrevada numa cadeira de roda conduzida por uma jovem. Está querendo passear, dona Dalina. Agora que o julgamento vai ficar mais animado? Pediu-lhe a cópia do batistério de uma amiga falecida dez anos atrás e voltaria outro dia para apanhar o documento. Exatamente, doutor. Esta senhora ficou sozinha enquanto o senhor fazia a sua busca. Ficou. Com a jovem que eu lhe disse. E o senhor reconheceria esta senhora? Claro. Esta senhora que está em pé. Esta senhora. Esta senhora que está em pé? É. Mas com quem então a senhora caminha? Como qualquer um de nós, dona Eva Queiroz de Barros? Ou... Idalina Medezes de Albuquerque da Silveira? Não sai daqui de jeito nenhum. Temos aqui a prova da falsificação feita a mando de dona Idalina e de dona Alice. A folha original do casamento Feito em regime de comunhão de bens Que foi arrancada do livro da igreja de Santo Tomás Silêncio, ordem! Silêncio! Tenho algo da maior importância para revelar a todos Descobrimos e temos a confissão De quem matou o barão Henrique Sobral Música 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 Vamos ter muita gente para interrogar e prender Vamos Música Me solta, eu vou! Eu entro, essa porcaria dessa carroça, ela me solta! Não, não, não Não, peraí Queridos Guiomar e Bartolomeu Foi com grande alegria que recebemos sua carta com notícias da viagem Um dia Mariana e eu também sonhamos em ir juntos ao velho mundo Mas não estamos nem um pouco arrependidos de ter ficado aqui Onde há tanta coisa a fazer, construir Para nós viajar teria sido a fuga, o degredo Ficar nos deu a chance de lutar e vencer Ao menos o Gino Ventura E quantos calhordas assim ainda há neste país? Quantos ainda vamos ter que enfrentar Para que um dia o Brasil se transforme no país que este povo tão bonito merece Você imagina como eu estou feliz em saber que o Abelardo e a Juliana vão criar o Otavinho Eles vão ser muito felizes Tenho certeza disso E daqui a um, dois anos Quando puderem brincar juntos Você está querendo dizer que Tenho certeza? Absoluta Eu vou ser pai Você vai me dar um filho Você está aqui? Já está aqui O primeiro dos filhos com que tanto sonhamos Uma pensãozinha da corte 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 Legenda Adriana Zanotto